Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Conversas da Semana com o convidado, meu mano Amiri, que vai estar aí daqui a pouco. A gente vai trocar aí umas ideias aí sobre rap, pra variar, né? E o Amiri tem um jeito muito peculiar de fazer, ele tá aí já, vou dar um salve aqui nele aqui. E nós vamos que vamos. Conversos, conversos, meu mano Amiri. Salve, mano. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde pra nós. E aí, como é que tá? Meu irmão, mano, bem, cuidando. Graças a Deus, bem. Obrigado pelo convite, mano. Pô, eu que agradeço, mano. Chega de se trombar só na linha amarela, trocar aquela ideia rápida, né, mano? Da hora. E é engraçado que eu falo pra galera, mano, se o Amiri fosse meu inimigo, eu tava ferrado. Porque ele sempre vê eu, eu tô de costas. Salve, Garnet, eu olho e ele tá em algum lugar, velho. Fale uma coisa pra mim. Como é que tá, como que é a rotina, na sua concepção, né, partindo de você. Qual é a rotina de um rapper paulistano da Zona Oeste na quarentena? Qual é a rotina criativa, vamos dizer assim? Cara, eu vou falar com a minha ótima, as minhas experiências. Assim, um lance que eu acho massa ressaltar é que até mesmo eu lancei um álbum por um pouco tempo, mas quando eu lancei o álbum, eu já tinha algumas outras coisas encaminhadas de um tempo. E era um material que eu queria já depois de passar o tempo do álbum, eu começava a compartilhar. E aí a gente tá cuidando do material. Então, eu me senti meio desaforado pra criar alguma coisa nesses primeiros meses do ano. Eu já tinha algumas coisas ali, então eu tava estudando outras ideias e pensando o que eu iria criar depois. Mas a coisa da quarentena pra cá, desde o começo da quarentena, eu tenho produzido bastante. Algumas outras ideias que eu achava que eu ia... Depois de lançar, eu comecei a experimentar essas coisas agora, sabe? Coisas que eu experimentaria depois, então eu tô... Eu tô experimentando algumas ideias agora. Enfim, produzindo. Assim, eu tô... Eu organizando algumas ideias que eu já tinha tido há um certo tempo. Acordaram que eu me faça algumas coisas e remer que eu me faça algumas outras. Então, eu tô me organizando nesse sentido também e produzindo. Assim, é... Muita coisa que eu quero terminar, que são coisas que eu sinto que devo pra mim, pra coisas que eu tenho projetado pra fazer. Enfim, não sei o que dizer, seria um álbum, um EP, por hora. Primeiro, eu quero descer algumas outras coisas. Mas tô criando. Tô criando pra ter esse material aí. Pô, legal. É, de uma certa forma, assim, você... É... Desculpa, cortou. Tô dizendo como é que é a minha rotina artística. Ah, sim. É, você tá, tipo assim, tranquilo, assim, tipo, em relação ao seu trampo que você gravou em 2019, um álbum e tal. Então, agora você tá, assim, sem sentir que é uma emergência, assim. Você tá fluindo. De uma maneira natural. É, mas isso mais, eu me senti com menos sensação de emergência, quando eu entendi que a gente já tinha três, quatro emoções gravadas pra além do álbum. Então, primeiro que os primeiros meses do ano que me deixaram mais tranquilo, assim, outras coisas, ou de dar uma desafogada no ritmo de como tava caindo. Porque a gente tinha um material ali que eu tava bem certo de que a gente podia compartilhar. Não muito depois que o álbum fosse lançado, eles estavam prontos em fevereiro, março. Pode crer. É, da hora. É, a sua voz às vezes corta um pouquinho pra mim. Não sei se é só pra mim ou se é pra galera também. Não sei se tem a ver com o Wi-Fi. A minha tá chegando de boa pra você? Tá, tá tranquilo. Tô chegando tranquilo. Ah, show de bola. Eu perguntei... De repente, se tiver cortando pra mais alguém, alguém vai dar outro salve aí. É, se a voz da minha estiver cortando pra vocês, me dê um salve aqui. Vamos ver aqui. Eu perguntei pra você, né, se você tinha assistido... A Paula falou que tá cortando um pouquinho. Talvez se aproximar um pouco mais do Wi-Fi. Não sei se dá, se rola. Boa. De repente também... Beleza. Beleza. É, tinha perguntado pra você se você tinha assistido o Ritme Flow, né, Ritme Flow. Que eu não botava muito fã, assim, né, mano. Você vai ficando, você vai ficando assim, nego véio. Você começa a fazer rap, mas com que você, com grande, com referências profundas do que você ouviu na adolescência, do que você curtiu na adolescência, é mais fechado pra coisas muito novas, né. Mas aí eu assisti, cara, achei massa, assim, ver uma galera que tem 10 da idade dos mais novos, até a sua, a minha, assim, tentando um espaço maior. E eu lembrei de que eu gostava muito da influência da forma como os caras que estão começando na indústria americana começam. E eu vejo bastante você usar isso no português brasileiro e acho que você foi o que eu vi usando isso de uma forma diferente. Porque eu vejo sempre muito... Eu vi por muito tempo a contação de história sendo muito bem feita por vários grupos de rappers, anos 90, 2000. Depois aqui, 2015 pra frente, uma... Um preciosismo com as palavras. E aí eu fiquei pensando, mano, por que não as duas coisas? E aí você veio com o dia de julho, tá ligado? Então, tipo, admiro muito essa obra por ela... Pra mim ela é o Zimbolt correndo os 42 na baratona, tá ligado? Tudo ao mesmo tempo. E eu queria que você falasse assim, tipo, mano, o quão trabalhoso isso é pra você? Porque faz parte de você lidar com as multisilábicas de uma forma tão bem feita que se o cara tiver só ligado na história, ele entende só a história. Mas se ele tiver só ligado nas palavras, ele entende também o jogo. O quão trabalhoso foi pra você fazer um dia de julho, cara? Cara, o doido, assim, é que eu, por muito tempo, exercitei tanto a ideia de rimar mais de uma palavra, mais de uma sílaba. Depois que eu tinha a frase que eu queria dizer, né? Porque eu sempre pensava no que eu queria dizer e aí depois eu começava a pensar com as técnicas como eu ia dizer isso, pra além de ser só uma punchline. Então, eu pegava a punchline, em vez de rimar só a linha da punchline, eu rimava as outras linhas de cima, eu comecei a entrar nessa pele. Então, na minha cabeça, pensar palavras e frases que rimam mais de uma palavra é quase que automático, assim. Com todas as linhas, todas as frases que eu já achava muito importantes, queria dizer, não de injúria, né? Porque já respondendo como foi esse processo, o quanto que foi difícil, né? da tua pergunta, eu levei três, quatro meses, aproximadamente, pra escrever ela. Sim. Eu queria ter certeza de que não ia faltar nada do que eu queria dizer e que eu faria um começo, meio e fim. Então, eu fui colecionando tudo o que eu queria dizer, tudo o que eu queria dizer e já fazendo um desenho, assim. Eu tenho muita sabedoria mesmo. Eu uso muito esse termo de desenho pra definir o que eu faço, porque, pra mim, é isso, assim. Cada capricho que você vai dar pra cada momento, pra cada parte, cada frase, é importante, assim. Então, ao mesmo tempo que eu fui colecionando todas as ideias que eu queria dizer na música, eu fui, ao mesmo tempo, já encontrando tudo o que rimasse nisso. Mas foi isso, assim, num todo... Eu levei mais tempo pra colecionar todas as ideias e o que eu queria dizer na música, e aí, depois, eu transformei tudo em rima, sabe? Pô, legal. Como se eu... É, só avisando... Agora, essa história precisa virar uma música, não precisa rimar tudo isso que eu tive. Já vinha em forma de... Algumas outras... É uma fórmula, assim. Eu tô escrevendo tudo, 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 colecionando tudo, e aí eu pego e pego num ponto só. Foi isso. Pode crer. Pô, legal. Só avisando o pessoal que eu desativei os comentários, só pra gente fluir a conexão, e daí, um pouquinho antes, eu abro pro pessoal perguntar. Pô, eu gosto... Eu tô sempre... Eu vi a sua foto lá, vários cadernos, tá ligado? Escrita, assim, eu gosto de escrever primeiro no caderno, assim, porque eu acho mais rápido entre o que eu pensei e o registro, do que eu ficar digitando, né? E depois eu vi um estudo falando que a escrita à mão, ela promove mais criatividade, porque é um trabalho realmente manual, de você desenhar a letra. Isso mexe mais com o seu neurônio do que você fazer assim, ó. Pá, pá, pá. Tá ligado? Exato, exato. Totalmente. E eu achei isso massa. E quando você faz... Quando você vai... Você falou pra mim de duas coisas sobre que... Se me corrija se eu estiver errado, que acontecem ao mesmo tempo. Uma é você construir a história que você quer representar na música, e outra é você sempre tá anotando as rimas que vêm na sua cabeça, os jogos que vêm. Isso. Certo? Isso. Quando você... Vamos supor... Você fala, pô, eu quero falar de uma parada e tal. Vamos supor que já tem o nome, dia de injúria ou não, mas você já sabe o que você quer falar. Até chegar na versão final da música, você costuma pensar e anotar só coisas que têm a ver com aquele contexto do dia de injúria, ou qualquer coisa que vem? Você faz um filtro pra anotar, ou você tá sempre anotando tudo e depois você seleciona? Não, eu vou anotando tudo, mas eu vou reservando umas ideias específicas pra cada tema ou título, né? Então, por exemplo, quando eu entendi, quando eu decidi o que eu ia fazer na instrumental de um dia de injúria, que eu ia contar uma história e qual a história seria, tudo que tinha uma relação, tudo que eu lembrava, que tinha uma relação com a história, eu ia separando pra ela, ia separando pra ela, ia separando pra ela. Mas em meio a isso, também ia anotando algumas outras coisas, enfim. Por vezes eu tô escutando instrumental e vou tendendo as minhas ideias, às vezes eu acho que o ouvido cansou, preciso sair, ouvir uma outra coisa, e aí nessa eu acabo rendendo uma outra referência, em uma outra instrumental, e escrevo outras coisas. Mas é isso, assim, eu vou sempre separando. Ah, pode. Da hora. Da hora. E você falou de ouvir, pra você, você tem uma divisão entre as coisas que você gosta de ouvir por lazer e as coisas que você gosta de ouvir, porque ali tem algo que você queira aprender, ou elas estão na mesma pasta mental pra você? Elas estão na mesma pasta, mano. É muito louco, porque por vezes eu tô ouvindo uma música que eu escuto pra dançar, pra me divertir e tal, mas às vezes eu tô trabalhando nela também, porque eu encontro coisas que eu faria numa música que eu fosse fazer pra dançar, e aí eu anoto algumas coisas, aí quando eu vou ouvir hoje, eu tô trabalhando, ouvindo uma música que eu gosto só de ouvir pra cantar ou pra dançar, então acaba que meio que ficando na mesma pasta, mas hoje, por vezes eu tento dar uma atenção pra isso, assim, porque por muito tempo eu fiquei muito, muito bitolado, assim, eu não conseguia ouvir música que eu não fosse pensando em estudar ela, em ela me servir de alguma maneira pra criar também. Então, por muito tempo, eu deixei até muito, ouvi muitos outros artistas novos, assim, eu fiquei nas referências que eu já tinha pra sentir que eu tinha, enfim, bebido o máximo possível da fonte de inspiração que aquilo me trouxe, assim, porque a chance de quando eu encontro uma referência, ela tem alguma energia que eu manipulo, mas ela fez uma tradução de uma outra maneira, então, por exemplo, sei lá, o Emicida usa uma instrumental que eu falo, caraca, gostei muito dessa instrumental, ela me faz querer pensar isso, ou falar de que eu faço uma versão minha, sabe? Ah, sim. Não rola muito disso, assim, te respondendo estão na mesma pasta, a maioria das vezes. Sim, pode crer, é meio que, você já teve aquela sensação tipo assim, caramba, velho, eu queria ter feito esse rap. Sim. Tipo, isso é muito foda. da hora. Caraca, não, já aconteceu muito, assim, você já estava trocando ideia com coruja disso, assim, que ele não é um som, e, por vezes, o que acontece, a gente está pensando muito as mesmas coisas, né, porque a gente está sempre filtrando as melhores ideias, então, é natural que você escute o Emicida ter uma linha parecida com a tua, falando o mesmo contexto, mas de um jeito diferente, e, enfim, pode crer. Isso também, assim, então, de ter ouvido um som de alguém e falar, caraca, mano, eu tenho uma linha muito parecida, assim, ou já tiveram vezes de eu achar a linha idêntica, de verdade, isso é muito parecido, é o mesmo contexto. E com zero, pode crer. deram chance de eu ter escutado a linha da pessoa ou vice-versa, assim, não tem dúvidas, enquanto é, a gente não é só a busca, assim, de sempre escrever o mais negativo que vem para nós. Sim, pode crer. Eu zoa com a galera, tipo, depois eu fui estudar isso, eu fiquei sabendo que chamam isso de inconsciente, inconsciente coletivo e tal, que a ideia está no ar. Mas antes eu falo, mano, tem uma ideia, faz, mano, porque se você não fizer, alguém vai fazer, então faça. e eu tive várias vezes, todos os rappers que eu falo a mesma coisa, eu falo, mano, eu já pensei em tal coisa, se você fala, às vezes até parece que é zoeira, é arrogância, mas é sério, se você não faz, alguém faz, tá ligado? Sim, é isso mesmo, rola, acontece mesmo. E nesse sentido, né, tipo, é, eu imagino que a música, o rap, você sabendo ou não, acaba sendo uma busca, metaforicamente, espiritual, porque você meio que se abre a ser influenciado por algo que você quer trazer como um novo. Tipo, o rap tem alguma coisa, assim, de espiritual, assim, pra você, de uma busca interna, de uma busca de respostas, ou então de busca de jeitos novos de se inspirar, às vezes de você fazer algo que nem é tão complexo, mas você acha que aquilo precisa ser passado, ou às vezes é simples, é o contrário também, é tão, tá super lindo, complexo, mas você acha que, tipo, ah, isso aqui é só mais eu sendo bom naquilo. Tem alguma relação com essa busca interna, as coisas que você faz? Mano, tem, mas assim, por exemplo, esse exemplo que você deu da busca Espirito Bal, eu não, eu não procuro isso no rap, mas eu encontro no rap, muito, assim, e aí eu acho que é muito do quanto a gente tá sempre traduzindo alguma energia, né, e às vezes a energia que a gente, que o artista traduziu ali nessa música específica tem isso, e aí você se depara fazendo umas reflexões com relação a algumas coisas espirituais e tal, mas assim, só pra dizer o quanto eu encontro isso no rap, assim, mas não é, não é uma música que eu procuro isso, assim, eu acho que eu faço isso com tanta frequência, porque é muito consciente pra mim, eu acho, pra mim é muito resolvido, assim, a cabeça, o quanto música é você traduzir uma energia e o quanto isso vai chegar em outras pessoas, e aí vai de você ter a responsabilidade de como que você vai chegar nessas pessoas, tal, então, nesse sentido que eu mais faço pensando nisso do que busco no rap, e isso, assim, sabe, mas eu encontro muito, e encontro muito em humilidade, assim, do jeito que sempre mexe comigo. Louco, da hora. E falando em influência, o que você ouve e tal, quais são as suas influências, assim, que, nacionais e internacionais, até se estiver na americana, assim, que você acha que está muito próximo do que você consegue expressar hoje, assim? Eu acho que está muito próximo. Que eu estou me aproximando, né? Sim. Cara, de tantas influências que eu tenho, eu não sei o quanto pode soar prepotente da minha parte, mano, porque, enfim, artísticas são minhas influências aqui, são de uma grandeza para mim que eu não sei se eu estou no caminho, assim, não, no caminho eu sei que estou, mas não sei o quanto eu posso dizer que eu estou perto. Mas, cara, uma das influências que eu tive por mais tempo, assim, do rap nacional, e no começo da minha carreira tem um reflexo muito grande de como eu defini minha identidade, assim, como MC, porque eu me vi muito como esse artista fala e falava, enfim, o que eu apresentava é o MC da e norte-americano com outro tipo de um país que eu consumo muita música é large obras. Pode crer. muita gente fala que você é... Eu não consigo te afirmar, assim, eu tenho zero... Pode crer. Zero segurança. Eu não quero fazer música com o Rio ou com o MC, mas eu estou no copo. Não, mas a sua vertente é eu tenho alguns artistas que eu convido para trocar ideia aqui comigo que eu falo assim, mano, por essa pessoa eu não sei como que eu substituiria. Por exemplo, eu queria convidar o Gabriel. Falo, mano, quem que eu posso convidar no lugar do Gabriel? Não sei. E não estou falando nada de se ele é mais velho, mais novo, mas pela forma como faz algo que eu não vejo muito parecido. Gabriel? Em português, é o Gabriel. Tipo... Que Gabriel? Para eu saber... O pensador. Eu coloquei você numa pastinha e falei, mano, o Amir é um dos caras que eu gostaria de conversar que eu não sei com quem outra pessoa que eu conversaria que faz algo parecido. Porque, assim, você foi um dos poucos que eu vi no Brasil fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, que eu acho muito difícil, né? Que é, tipo assim, você lidar com muitas minúcias nas palavras e ainda assim a sua história até começo. Enfim, então, tipo, vamos dizer assim, é um elogio. E, tem muita gente que te compara, assim, isso é uma coisa na minha cabeça pode ter nenhuma relação com a realidade, mas tem muita gente que brinca assim com você, tipo assim, ah, esse aí é o Kendrick, o Amar brasileiro? Sim. Tem? Só pra saber se tava viajando ou não. Rola, rola, galera. Rola. Eu peguei, eu até não tenho umas multisilábicas que eu gosto muito aqui, que tá no seu trampo novo, eu notei elas como exemplo, mas elas aparecem bastante, como você fala aqui, tipo, por exemplo, como a Vilma fez, e morri uma vez. Só que eu acho que na verdade o verso é o contrário, que eu acho, eu até anotei aqui, não vai dar pra galera ver porque vai ficar ao contrário, né? Mas a divisão que você fez, por exemplo, de morri uma, morri uma, morri uma vez e vi uma vez, que são palavras completamente diferentes, mas elas, quando você divide no compasso, soa bem. e também, quando você fala aqui o quanto que você, que eu vi de atriz e daí se termina a mídia diz, né? Aquelas escritas, elas têm, elas soam muito diferentes, mas no verso e no flow ela soa bem e também pela forma como você divide no verso. Esse processo pra você é uma parada natural de ouvido também ou você leva, ou você faz muito teste assim pra chegar ou as duas, como é que funciona? pra você. é um cultural eu encontro essas coisas nas palavras assim mesmo. Primeiro porque eu penso a frase e aí eu fico pensando, cara, desse, então, sei lá, vou dar um exemplo. Eu ia tentando não deixar o Fred entrar igual a Vilma fez, e nessa eu já morri uma vez. Então eu falei, tá, vou rimar com morri uma vez. Aí eu fico pensando, o que que rima com morri uma vez? Vilma, sabe, e uma vez, não precisa ser uma palavra que rima, mas do jeito que a gente falaria naturalmente, se você for pregar essas três palavras, três palavras, três palavras que rimam, são coisas que a gente fala o tempo inteiro. Morri uma vez, não são coisas que você precisa inventar, moda pra ir, sabe, eu acho que o lance, que eu dou muita atenção pra ou eu cuido das sílabas, assim, é que eu gosto que a gente não é de você, desde a parte da União de Injura até a Pantera Preta, praticamente todas as palavras rimam mais de uma sílaba, assim, mas o perfeito a galera prestou muita atenção quando eu falo rima do apartamento, carro, a carta vem com carro, carro, mas a música inteira, assim, tá ligado, a música inteira tá rimando várias coisas, né, tipo, enfim, enfim, eu fico tentando nem ver, porque, mas, é isso, assim, é porque eu percebo que, assim, eu me dediquei, eu me aprofundei, eu estudei, escrevi muito, então, eu vou falar com propriedade a partir desse lugar, assim, lugar de falta de humildade e prepotência, eu consigo fazer isso soar muito natural, e é tão natural que as pessoas escutam que rima até a última, as pessoas é muito mais familiar, assim, eu acho que a gente tem que conversar desse jeito, através da música também, pra mim faz muito sentido compro assim, na verdade. Sim, essa, esse negócio, eu acho legal, essa, essa forma de rimar mais, mais de uma sílaba, mas ainda assim na mesma palavra, né, tipo, quando eu tô dando oficina de rim, ou no meu curso, assim, online, eu chamo de multisilábica simples, porque ela não deixa de ser multisílabas, e ao mesmo tempo tá ali em uma única palavra, e depois você pode usar duas palavras, né, fazendo de uma forma composta, ou até mista, tipo, de uma fez, de uma vez, em uma tem duas e em a outra tem três, né, e isso tem bastante a ver assim com você valorizar a sonoridade da sílaba, né, pensar como a sílaba começou muito forte naquela era do do Rakim, tá ligado? O rapper Rakim de Nova York, que ele chega falando, ele até fala numa entrevista que ele usa, que ele pensou bastante, ele ouvia muitos metais, e aí ele tentou num lugar de metais colocar sílabas e mais de uma coisa rimando e tal, né, essa coisa do imaginário é legal, porque acho que o imaginário até permite você abusar um pouco mais na rima, porque chegando no final ali no imaginário ela consegue, como a palavra diz, até projetar uma imagem, né, em cima do que você está dizendo. E uma coisa que não pode negar é que são muitas palavras para decorar, para executar o ouvido, a pessoa tem que ouvir de uma maneira ativa. E eu percebo que nos seus, todos os seus trampos, que cada trampo que você fez, ele deu um up na questão de soar mesmo. Esse up tem só a ver com você poder gravar em lugares melhores, com microfones melhores, ou você trabalhou a dicção de lá para cá, que assim, é bem nítido esse progresso de, por exemplo, assim, do primeiro para o último, sabe? Com a mesma velocidade, a mesma quantidade de palavras, no último trampo você praticamente ouve tudo. Talvez para entender tudo você tenha que voltar de novo, mas é uma questão mais do pensamento de quem ouve. Mas de você identificar tudo, isso foi tecnológico ou foi humano, foi um treino seu? acho que agora travou geral. É, agora acho que caiu. Vamos ver se se eu volto a ver o Amílio aqui que está travando bastante. Vamos ver se ele volta. A live vai ficar salva por 24 horas, respondendo aqui perguntas. Deixa eu ver se eu acho o Amílio aqui. Estamos falando aqui sobre multisilábicas, composições. Agora o Amílio caiu. Vou ver se a gente retoma aqui essas ideias que está bom demais. Deixa eu dar um salve nele aqui. salve Maktubi aí, ó. Suave, humano. Deixa eu ver se eu falo com a Amílio aqui. Para nós retomar as ideias. voltou. Vamos, Let's, vamos nessa, Let's, nessa. O Amílio voltou. Nós temos aí mais 20 minutinhos aí de ideia. Salve, monstros. Opa, estamos aí, mano. Desculpa, gente. Estamos aí. Aqui não estava muito legal, mas... Só para situar o pessoal que entrou agora ou coisa do tipo, eu tinha perguntado de uma forma mais direta a sua evolução na forma de dar para entender o seu rap, mesmo o rap, com muitos lábicas, bem mais do que no primeiro. isso tem a ver só com tecnologia ou você fez um trabalho de dicção, de alguma coisa do tipo? Cortou a tua pergunta, mano. Você pergunta de novo, por favor. Se o salto do seu trabalho do primeiro para o último, que ele está bem mais inteligível para um ouvinte leigo, tem a ver só com a evolução da tecnologia ou você fez um trampo de dicção consciente? Eu acho que o trampo de dicção me pediu mais do primeiro álbum. Sinceramente, acho que do segundo álbum em diante é um trabalho que em termos de dicção eu estava muito mais cuidadoso e não foi diferente com os outros. Acho que tem uma música ou outra depois do primeiro trabalho que, não sei, eu poderia ter sido um pouco mais atencioso, mas... Não sei se mais atencioso, mas acho que uma outra questão também, eu percebo que as pessoas às vezes confundem isso com o que a gente entende de predicção, é que, por exemplo, esse jeito de montar algumas palavras que eu faço que não é óbvio, então, na mandou meu falo, eu falo do Kose Sikelele, mano, as pessoas, algumas pessoas me perguntaram o que é isso, o Kose Sikelele é um hino da África do Sul, às vezes as pessoas acham que é dicção e não é, tipo, eu falei a palavra certinha, é isso mesmo que você ouviu, mas aí, como eu misturo com uma outra palavra para desenhar rima de um jeito mais interessante para mim, eu percebo que às vezes a galera não entendi o que falou, porque eu achei que era uma palavra só, era duas, e rola um pouco disso. Então, porém, mesmo assim, do primeiro álbum para cá, eu falei, não, para eu conseguir mostrar as minhas irmãs como eu quero mostrar, a dicção ela vai ter que estar impecável, então, eu tenho consciência disso desde o Trinca para cá, desde o 2003 para cá, eu sempre procuro cuidar muito bem disso, mas, claro, acho que essa evolução teve muito desse lance de deixar estar sempre caprichando, minimamente caprichando para a dicção ficar massa, para a dicção ficar nítida, ficar tudo evidente, cada palavra, cada sílaba. Tecnicamente, eu não acho que foi, porque todos esses anos eu praticamente gravei nos mesmos estúdios, assim, os cursos que eu tenho são os mesmos que eu tenho usado, tenho usado em praticamente 80% do que eu gravei. Sim, foi da hora. É, o lance, essa técnica de optar pela parte, às vezes, que a divisão da sílaba, por exemplo, às vezes, ela cai no verso de baixo, ela faz uma pausa, que na verdade não seria a pausa da palavra, mas é a pausa da sonoridade que você vai construir, né? E isso, às vezes, a pessoa concebe de uma outra maneira. Exato. É porque é diferente, não é um jeito muito comum de escrever poesia em português, porque, no final das contas, é isso, uma letra de rap, na sua maioria, tem gente que defende que não precisa ser poesia, e tudo bem, lógico que eu respeito, mas eu estou falando, pensando em como eu componho, é a poesia ali, então, tem como você ler tudo aquilo, como se fosse uma poesia, a diferença é que eu pego tudo aquilo e eu coloco uma energia de uma batida de trap ou de rap com rock, enfim, e aí exige outras coisas de mim para pensar em como é que vai ser mais interessante ouvir isso, o que eu quero dizer, essas rimas, essas frases, sem, com ritmo, enfim, ritmo e poesia, então, como é que eu vou pegar essa poesia aqui e dar ritmo de um jeito legal para ela, do jeito que a gente é habituado, do jeito que começou tudo aqui, na verdade, poesia, o rap mais simples, um pouco mais gerido, então, a pessoa já sabe, não, vai rimar aqui e aqui, aí vem eu rimando aqui, 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 a parte de baixo, Tentando sempre dar um jeito De fazer Interessante, porque o grande lance pra mim é isso Eu vou falar, eu tô muito comprometido Com a mensagem, eu falo, cara, será que eu consigo Me divertir pra dizer essa mensagem Será que pode ser desafiador pra mim Encontrar várias coisas que rimem com Sei lá Povo racista Aí eu jogo na pista, logo nazista O jogo classista, logo me assista Entendeu? Eu vou encontrando todas essas coisas Que também são interessantes e fazem Totalmente parte do contexto Do que eu quero dizer, mais importante Sim Inclusive, essa parte que você citou Pra mim, cara Como um admirador Um fã, alguém que estuda também Pra quem tá começando Eu acho que aí foi um dos seus Ápices No sistema de estar Nos dois mundos Ao mesmo tempo, tá ligado? Nessa sequência Porque Ele tem uma construção Multisilábica Perfeita E ao mesmo tempo O assunto também Tipo, tá na ordem Você entende o assunto E isso eu fui Mano, eu É um negócio assim Que é uma Pra mim é uma das buscas do rap É isso, tá ligado? Quanto você consegue Mandar uma mensagem direta E ao mesmo tempo As curvas Da beleza Da poesia Tá ao mesmo tempo Juntas Isso é muito massa, cara Eu acho isso muito legal Você já ouviu Brasil com P? Ou não? Já Brasil com P é uma parada Que me soa assim, saca? Que ao mesmo tempo Que ele tá brincando Só com P, 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 P Você tá tão concentrado Na história Que você leva um tempo E fala Mano, ele só tá usando P Porque a história Tá muito foda Exato Porque o conteúdo Tá tão bem amarrado Que é difícil Você passa a batida Assim Acho que pro ouvinte Que não Não pensa em técnica Não assiste isso Pra gente, né? Porque a gente tá dentro A gente cria Isso todas as vezes Pode passar batido Pra mim Eu já fico escutando Falando, caraca, ó É tudo com P E, claro Isso hoje Primeira vez que eu ouvi Eu não tenho conta de tudo Sim E eu fico pensando Caraca, deve ser difícil Pra caramba Construir Amarrando todo o contexto E não deixar espaço Pra perder sentido Em algum momento Mas é isso Exatamente Pô, da hora pra caramba E, Amir Fala uma coisa pra mim Você curte rap português, cara? De Portugal? Eu não consigo te dizer Que eu curto Porque eu não acompanho tanto Mas tem alguns artistas Que eu ouvi, assim Cara, eu ouvi muito Sando de Kid Uma época E... Ah, é, não Sando de Kid, assim, cara Que eu me lembro agora Eu ouvi mais coisas E depois eu não lembro bem Eu ouvi mais alguns Outros artistas de Angola Também Enfim Então Tem uma Tem uma semelhança, assim Claro que não só Pelo português Mas acho que essa Essa Tem a referência Do rap de Point 9 gringo Gringo, né? Norte-americano Sim Então eu ouvi pouco O rap de Portugal Pô, pode crer É que o rap de Portugal Ele é quase que uma tradução Direta Do método americano, né? De punchline E coisas assim Do tipo, né? Você tava falando Do nosso rap no Brasil Que o rap do Brasil Ele tem uma É quase que uma Religiosidade Com a causa Com a militância O rap gringo Ele tem Várias escolas E ele tem Uma coisa muito forte Com essa Parada poética E da brincadeira Com as palavras Que Portugal Eu acho que Em português Traduziu quase que literalmente Assim, saca? Tá aí? Tá me ouvindo, mano Tô sim Tô aqui, mas Com a própria pergunta Ah Não, eu tava comentando Dessa Da forma como O método português De fazer rap Se assemelha muito Ao método americano Uhum Eu comentei Português Ou de Portugal, né? Eles tem Muito rap norte-americano Como referência Isso Pode crer O O Aires Perdiu aqui Se você indica Ele perguntou Se você pode indicar Um livro pra ele É um rapper aqui também De Piracicaba Massa Cara, posso? Que livro Que eu vou indicar Esses dias eu participei De uma live Me perguntaram sobre livros Eu indiquei um Que eu pensei Na primeira instância Indicaria de novo Mas Vou dar uma Inovada Então aí? Tá me ouvindo aí? Sim Boa Mas vamos lá Tá travando um pouquinho Tá um livro Tá travando, né? Daqui a pouco volta Pelo jeito O livro Que o Amir É bom Porque agora O bagulho Começou a travar Opa Opa Acho que agora Vai ficar, hein? Agora vai Cara Vamos lá O livro O livro Que eu Gostei muito Gostei muito De ler Chama Traduzido Para cá É A Dama Que Canta Blues The Lady The Lady Sagan Blues Em inglês Mas A Dama Que Canta Blues É o livro Que conta a história Da Billie Holiday Que é uma artista Do jazz blues Formidável O livro dela Conta a história dela Que é muito interessante Muito bonito Antes de você saber Assim Para ela ter Um talento Incrível Assim Que fez história Nesse mundo Então Tá aí esse livro Eu indico isso Tá aí então A Dama Que Canta Blues Certo? Exato Da hora Na verdade Eu não sei se fazer Exatamente assim Cara Mas se você procurar É porque Eu li Em inglês Mas Se você procurar Billie Holiday Livro Você vai achar Assim Eu não consigo sair Da tela agora Para confirmar o nome Para como traduzir Para o português Mas é A Dama Cantando Blues Em inglês Então eu sei A Dama Cantando Blues Mesmo Para o português Eu não lembro Como fizeram Mas vai achar Billie Holiday Livro Vai achar Muito bom Você leu Em inglês mesmo? Uhum Pode crer Você aprendeu Sozinho Através dos raps Como que você Aprendeu o inglês? Eu aprendi Muito Assim Do que eu sei De inglês Eu aprendi 80% Com música E filme E os outros 20% Perguntaram Para o meu pai Porque eu era muito curioso E meu pai é professor De inglês Uma coisa Outra eu peguei E aprendi com ele Mas eu sempre Foi muito curioso Muito Sempre quis Aprender Descobrir Então muito Do que eu aprendi De inglês Tem coisas Tem coisas Que eu até Manjo Um pouco Mais que ele Hoje em dia Porque eu sempre Gostei muito Então foi mais Livro Filme Música Muita música Pô Da hora Míri Pô Queria agradecer aí Mano Você pelo convite A internet Não ajudou muito Mas a galera Falou aí Que é É muito Que é assim Que nós dois Pesamos muito Na internet Nessa tarde E assim Queria indicar Para você Pelo seu estilo De rima Eu sou muito fã Do seu trompo Me admiro muito Me baseia muito No seu trompo Gosto muito E aí Queria indicar Para você O ritmo e flow Porque eu acho Que tem tudo a ver Eu assisti Eu lembrei De você Sinceramente Acho que tem tudo a ver Com a sua arte Assim mano Acho que você ia gostar Eu curti muito E Meus cadernos Ficaram pequenos Depois que terminei De assistir Faz tempo Que isso não acontecia Comigo De assistir uma parada E ficar animado Tá ligado Pois vai Isso é tudo Eu assisti Tipo Mas Eu assisti Tipo Meio episódio Assim Por isso que eu te falei Que eu não assisti Porque eu não consigo Nem considerar Eu assisti Para Alguém comentou Na verdade Um parceiro meu Colou em casa Um dia a gente Trocando ideia Ele falou Não Essa série E tal A gente colocou Um pouquinho Depois a gente Vou bater outro papo Eu não terminei de ver Assim Fiquei tipo Deixa eu ver Depois eu vou assistir Com atenção Mas não Não voltei Para assistir Mas vou assistir Vou dar atenção Assim Pô Eu que agradeço Pelo convite De verdade Massa Bater esse papo A gente pode fazer Mais vezes aí Gostei muito Continuar acompanhando E Obrigado pelo salve Do quanto Tem acompanhado o Trampa Admirado É recíproco O salve Todas as vezes Que a gente se trombou Sempre das vezes Que eu fui tocar Aí Ou por acaso No transporte Sim Ficado mesmo Satisfação total Então a gente Logo a gente Vai com o outro E também Dá um salve Quando você for fazer A sua próxima live Que também ficou Foi muito massa Eu acompanhei Assistir lá De ponta a ponta Foi muito massa Boa Vou avisar todo mundo Pode deixar Demorou então É nóis Valeu É isso aí Falei aqui Com meu mano Amiri Espero que vocês Tenham curtido A internet Não ajudou muito Hoje Mas o Amiri Deixou aí Claro Que a gente pode Fazer mais vezes Outra referência Para quem Está perguntando Eu estou indicando Para ele O cerado Do ritmo Flow Silvio O que você Quer dizer Com Eu estou indicando Obrigado.